BEM VINDOS AO PISSE EM PÉ Senhoras e senhores, convosco, Fernando Rocha Boa noite, caralho! Boa noite, caralho! Olha o vino, olha o vino! Aqui ele veio ver o vino! Aqui ele acha que... Oi, 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 boa noite! Antes de começar, vamos lá combinar uma cena O vino, ao pé de mim, é um menino Quem não sabe isso, ui, vão ficar escandalizados hoje Porque realmente é que não tem nada a ver comigo Há coisas que, pronto, esqueçam lá o vino Anda a estragar a minha vida Portanto, esqueçam! Ok? Bom, estamos aqui para falar de coisas alegres Alegres! Bem dispostas, não é? Está! Uma grande salva de palmas para o pessoal que está aqui connosco hoje Em palco, a equipa toda Aquela puta daquela luz que me está a foder os olhos Parece que vem um filho da puta de um comboio Foda-se, não beijo ninguém Foda-se! Ah, puta moça! Parecia a tua mulher uma vez que me apareceu com aquela gambiarra na cabeça à noite Guarda como ela está, Jesus! Banha é um cagaço, moças! Banha é uma locomotiva do terreno! Mas pronto, é um enorme prazer estarmos aqui em Gondomar Porque nós sabemos que vocês são daquela malta antiga destas nossas vidas E tudo que a gente possa dizer, vocês vão entender que é normal em nós Claro! E se vocês se rirem, é, vai passar a ser normal em vocês, porque perceberam Ok? Porque nós temos a capacidade de dizer as coisas que vocês têm na parte de trás da cabeça Mas nunca conseguem dizer, mas nós dizemos por vocês Isto é libertador É, é, é Bom, quero saber a malta que está aqui à nossa frente Que tem mais de 45 anos Que levanta a mão bem alta daqui até lá ao fundo Mais de 45 Lá para o fundo que é tudo menos Mais de 45, vá lá Vá lá, tudo que a mão não há Boa noite! E eu vou falar para esta malta Está bem, está bem, fala à vontade, caralho Ó o velho, fala Fala aí, cara Ele disse mais de 45 Eu tenho 45, não tenho mais Portanto, eu ainda posso gozar com ele Mas eu vou falar para a malta com mais de 45 Ah, 25 anos atrás 20 anos Estava tudo no top da poberdade Saí de barbulhas Caralho, eu ainda estou, foda-se Postas da Samantha Fox Diz que era de bater-me-te a punheta É Estou sozinho? Era tudo e mais alguma coisa Era filmes nove semanas e meia Que eu via o filme, eu chegava à meia e já me estava a ver todo Que eu, esquece Aqui em baixo, assim, já era Bom, para esta malta que sabe do que é que eu estou a falar Naquela altura, um gajo que tivesse carro Os filmes que a gente via eram da Xixolina E de um cavalo que ela tinha Jesus Pois, mas eu não sou dessa era Eu via os filmes de pinanço dos meus pais Que era a Emanuel Mas isso não era O Emanuel não era pinanço Era tudo com cada farfalho Que havia gajo Parecia que tinha lá um amendoim Pousado no ninho Era um passarinho Queria voar Ai, caralho E dá-me O chinês não sabe Não, está alta esta merda Bom, malta Malta com mais de 45 Não vamos perder o raciocínio Era malta que tinha carro Portanto, quem tinha carro Obrigatoriamente tinha namorada E se não tivesse namorada Tinha muitas amigas No meu tempo Em Vila Nova de Gaia Do outro lado Do rio Eu costumava levar as moças Para o Monte da Virgem Que dava boa vista Aqui para Gondemar Elas iam Mas já não vinham É um fenómeno do monte E eu chegava lá Com o meu Fiat 127 Apontava-o Ao perceber-se Virado à serra Aqui Gondemar e Balom Põe fora E punha O rádio a tocar E há uma banda Para esta malta Com mais de 45 Que Ouvir a música Com uma moça É sinal Que se vai pinar Ponto Moça que entraste no meu carro E ouvisse Scorpions Já sabia Para o que é que ia Não havia tanga Havia algumas Que malentraram Com a Scorpions E eu Calma Também ainda vais a aquecer O Willen Sepp E tal Vem chegar lá em cima Mas punha o rádio a tocar E era isto Portanto Queres que canta? Sim caralho Está bem Por isso Podias querer só uma caminha Musical Está bem Pronto Mas já estou aqui A ficar com os tarecos Da parte de dentro E anda Deixa eu te levar Far away You'd like And a holy day O Oceano Pacífico Let me take you far away You'd like And a holy day And a holy day Tinha um bar Um bar Um bar Acabava de apinar E ele dizia I And a holy day And a holy day And a holy day And a holy day Let me take you far away You'd like And a holy day Chega 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 Oh Manaste-me cantar Filha da puta Não Tá bom Tá bom Isto é só para a malta Com mais de 45 anos Que hoje já vai pôr Scorpions A tocar Puta puta Eu vou foder a guitarra Eu vou foder a guitarra Toda hoje Caralho Não No meu tempo No meu tempo Portanto o pessoal 45 e menos Estás a falar o quê? Da malta com menos 45 Boa noite Da malta com menos 45 Eu na minha altura O via mais Era Era O O O O O Brian Adams Lembra-se disso? Cantava aquela também Faz gaisas Pegueira Cidade Bainá Cidade Bainá Oh I can't help Yeah I can't help That's your life now Oh 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 Marilu Tudo que eu quero Oh Oh Marilu Marilu Deixa-me ir-te Oh Marilu Deixa-me ir-te Oh O que é que a tua mãe ouvia? A minha mãe ouvia uma coisa Que ainda bem que é É algo que ninguém conhece Se alguém conhecer isso É uma pessoa deprimente Eu acordava ao sábado de manhã Com a minha mãe a aspirar a casa E ouvir Freyerman na câmara O meu menino é doiro É doiro meu menino É doiro meu menino É doiro meu menino É doiro meu menino E é doiro meu menino In short É doiro meu menino E é doiro meu menino É doiro meu menino É do colisor A minha mãe Soldier Pois é, caralho! Já a minha própria mãe ouvia outro grande desganiçador, mas um estrangeiro, que a minha mãe tinha a puta da mania. Quem? Quem? Era aquele grego, o Demir-Russes. Ah, o gajo abrescia-se com cortinas. E punha as moças lá de baixo, que acho que dava iogurte grego. Que dava aquela música. A minha mãe também ouvia muito, era um grande senhor. O Marco Paulo. Mas o Marco Paulo na altura das Quaracoses. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Joana, pensa que estivemos tão perto desse buraco deserto. A dor que sentiste, só tu dirás. Ah, Susana! Oh! Recordo agora o momento em que levastes com o meu instrumento. A dor que sentiste, só tu dirás. Eu tenho dois amores. Fostes badalhoca quando eu te encontrei Dissestes que eras limpa e eu acreditei Há mais de três semanas estás de caganeira Sujaste uma gai e tinta que maneira Mesmo assim saltei-te para o pacote Rebentei-te a vida com o meu barro Badalhoca Eres tu a chupar e a levar de boi Nessa chafra gorda onde cabem dois A Gina teve uma vida triste Tive um filho Era um filho com necessidades especiais Não era, portanto Gostava que lhe empurrassem as estom para cima E a Gina fez-lhe este fado Tanto o vosso respeito Ele não gostava Ele passava o dia a fazer o pino E eles estão caindo em sentido contrário Era eles Pronto, que é para perceber Dizia a Gina Tive um filho pequenino Já vou chorar outra vez Tive um filho pequenino Tive um filho pequenino Vai, camané Tive dores E de marrasca Mal sabia do destino Que o diabo do menino Davia de ser panasca Fez-se grande e foi à tropa Assentou praça num quartel O raio do meu rapaz De cabo a furriade Detenente a coronel Todos lhe foram atrás O chão que foi à tropa sabe o que é que ele está a falar? É uma coluna militar Já não tenho o meu menino Já não tenho o meu menino Já não tenho O meu lulú Mais vale morrer de fome Do que ter um filho que come Pela boca e pelo cu Mais vale morrer de fome Do que ter um filho que come Toda a gente pela boca e pelo cu É uma coisa que eu desejo ao Fernando Rocha por muitos anos Que ele tenha sempre Pisa em pé Que é aquele tipo de situação Que um gajo que a idade começa a ter Esse tereco maior com o outro Engata No manípulo da porta Foda-se Um gajo leva um jogação Com os olhos até vir para trás Puxa, os tendões todos Mas os tendões de massa? Ou tens os elásticos? O que é isso? Um gajo que é que aconteça isso A cantar um blues como é que é? Sei lá o que é Ora vê lá Qual é a corda de manhã? Tudo fodido Há um cocô ardido Vou agora à casa de banho Vou dar uma milha dela E de repente o tomate Ganho um brilhão Terceio o curião Isto é um estilo musical Que se chama blues Os americanos gostam muito E nós para a semana Vamos lá E já levámos uma música Dedicada a uma moça Nossa amiga do Mirko É a moça onde nós ficámos Lá na casa dela Sempre Numação simpática Também muito dada Às vezes dá a um Outras vezes dá a outra A moça é um estilo musical A moça é uma música A moça é uma música A moça é uma música Lá em cima é a zona vip. Só que está aí debaixo dos leds. Ela é linda É ou não é? Agora queremos ouvir toda a chefe. Ela é linda É ou não é? Diga-me dar a mim Poder dizer-me Que ela é linda como a merda Ela adora-me Na minha sensibilidade Ela adora-me Ela adora-te É ou não é? 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 É ou não Porque tu és bela Tu és bela Tu és linda Uma merda Ora aí está, com marulho Spin it night Spin it night Lembrei-me de uma cena Estava agora aqui a cantar E ia comprar um peixe de estimação E estava-me a tentar enganar Queres comprar o quê? Ia comprar um peixe de estimação Fala para o microfone, filha da puta Daqui a lá tens o microfone no cu, ninguém te ouve Tem algum jeito para o microfone aqui? Daqui a me dá Tentar-me enganar na loja dos peixes Queria-me vender um peixe voador Conheces algum? Não, eu o conheci Ah, é para contar merdas estúpidas? É que se for para contar merdas estúpidas Estou cá aí eu Por exemplo Um amigo vira-se para o outro e pergunta-lhe assim Olha lá, José Fernando Tu quantas laranjas É que tu consegues comer em jejum? E o José Fernando Sei lá, pai, umas quatro Ó burro, tu não veres que depois que comes a primeira laranja Já não estás em jejum? Essa é boa, caralho Vou contar ao meu pai que ele gosta destas assim Chegou a casa Ó pai Olha uma coisa Tu quantas laranjas E o José consegue-se comer em jejum? E o pai, sei lá Vai umas duas Ó pai Caralho, foda-se Se tiveste respondido quatro Tinha uma tão boa para te contar É destas assim que tu queres? Pode, pode Um amigo vira-se para o outro e diz-lhe assim Olha lá Eu logo à noite vou-te buscar a casa Eu quando chegar eu apito Mas compraste um carro? Não, comprei um apito Esta semana havia nas notícias No topo da torre dos clérigos Estava lá um gajo que se tentou matar Certo? Olha aquelas coisas Estava aos berros a dizer Eu não sou ele! Eu não sou ele! Pessoal, é um homem que tem a cama no satire Você vai se aleijar Se é alto Pense na vida Há solução para tudo Só não há solução se você cair Eu não sou ele! Mandou-se Foram-me, não era ele, era o primo Já me aconteceu Bateram-me à porta um dia E eu perguntei quem é Responderam sou eu E eu caio caralho Sou eu lá na porta Mas sou eu Não é que abriria a porta Era mesmo ele? Foram-se Há merdas fodidas Há merdas de um coelho Tu olha lá que eu tenho um amigo meu Que não tem uma perna Não Tem duas Há merdas muito fodidas na vida Já pensaste-te que tu quando acabas de mijar Qual é a primeira merda que fazes? É, não sei Hã? Eu digo que é apertar o olho do cu E vocês mulheres é a mesma merda Pois claro Quando acabam de fazer o xixi Apertam o olho do cu Para secar a pinguinha É verdade Vocês vão sair daqui Vão dar a primeira mija E vão se lembrar de nós Vai ser automático Espero que se lembrem só de ti Por amor de Deus Agora aqui a falar Parece um amigo meu No outro dia estávamos a jantar A casa de um amigo meu E a mulher dele Fodeu-o com uma pinta Ele não está a pensar nela hoje Acho que virou para ele Lá falando de todos nós Ó meu amor Porquê é que tu tens os olhos tão grandes? E dile ele Olha porque chorei muito Quando era miúdo Chorei muito E ele Filha da puta Podias ter mijado mais Moço Juro-te Puta que pariu Olha eu Não querias secas? Conheces aquela do não E do nem eu? Não Nem eu Fora-se Olha Diz o filho para o pai Ó mãe Tu libra-te de sair Com essa mini saia de casa O bicho O teu pai Mas porquê pai? Porque se te vê os colhões João Vitor É óbvio São merdas óbvias Não é? Bom Um boa noite Para todas as mulheres Estão aqui connosco Boa noite Como a gente gosta de dizer Que há na nossa terra E no norte Boa noite Meninas Boa noite Boa noite Vais cantar uma música Dicada a todas as mulheres Menos às presentes Para não levarmos no focinho Mas é uma música Bonita e expressiva Portanto, quem souber cantar Cante connosco Sem medo Porque realmente É bom e bonito Mas qual é a música Que tu queres cantar Para as mulheres? Sem levarmos na boca Já avisei Que é para Com as mulheres daqui Não temos esse problema É isto? Não sei Conheço uma pequena Rolisse em morena Que é mesmo um biju Vamos lá caralho Que traz fumador Nunca faz dor O quê? Eu digo e não minto Desejo que sinto De lhe ir ao pacote Mas a moça a berrar Diz que não pode entrar Tamanho barrote Ai ricucu Ai ricucu Ai ricucu Ai ricucu Que é me dar a ser o seu proprietário É um cu tão bonitinho Tão relisso e tão branquinho É um cu absolutamente Extraordinário Outra vez Ai ricucu Ai ricucu Ai ricucu Ai ricucu Que é me dar a ser o seu proprietário É um cu tão bonitinho É um cu 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 Absolutamente Extraordinário Extraordinário Oh semerequinha Laranja Laranja Deixe-me ir à cozinha Para lhe sairar a franja Oh semerequinhas Ananás Ananás Pois vai ser pela frente Também vai ser pela frente Oh semerequinhas Ananás Ananás Irmã de ele Irmã de ele Pode comer um Não é a minha É de ele Não é a tua irmã Quem estava a cantar era eu Cantar era eu E se dizes tua Não é para mim É para ti Não A tua que se não vai vir ali Para o sanatório Fazer bruxaria De todas as camoelhas Lá da minha freguesia Não há pito bem bonito E o pessoal do Cão do Mar Aí vai Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito Toma-lá da cá Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito Maria dá-me o pito Maria vem ter comigo E eu digo-lhe de zangado Que diabo de raparilho Quero esse pito mais bem lavado Oh Maria dá-me o pito Oi Godomar Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito Que pito tão rechonchudo Bonito e cabeludo Havia quem lhe disse assim Que eu comia com as penas contudo Oh Maria dá-me o pito 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 É um slow Pessoal estamos a ficar muito acelerados A nível do coração Vamos tocar uma música mais calma Este é um slow Daqueles que dá para ir ao pito Só que nós temos esta música É dedicada a uma amiga nossa Mais uma É nós é uma amiga uma música E a história A música vai explicar Aconteceu lá em casa Se alguém souber cantar isto Cante connosco Para a gente não se sentir muito intimidado Ok? Obrigado Ela caiu E ele foi burro Foi mais uma noite Foi para frente E foi por trás Já é hora De lavar-se a chão Para com Aqui é o luar Por trás de ti Sempre a malhar Vamos lá Só o nariz fica Para podes respirar Iremos ouvir o pessoal outra vez Vamos lá Vamos lá Aqui é o luar Por trás de ti Sempre a malhar Só o nariz fica Para podes respirar Só o nariz fica Para podes respirar Vamos lá Pessoal Estão ligando Mais uma Vamos lá Mais uma Só o nariz fica Para podes respirar Aranjo Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Tu partiste, deixaste-me só Disseste que eu não servia, que eu era um totó Arranjaste outro e dele foste atrás Esqueceste das promessas que fizemos ao São Prás Não quiseste mais saber o que eu estava a sentir Preferiste dar-te frosques e deixar-me agarrir Sua mulher, tu é que estás a sofrer Um homem beija-me só tu, para beijar outra mulher Estás sozinha, estás triste, ninguém te quer Ninguém gosta de um texugo disfarçado de mulher Andarinho, sai daqui põe-me a mexer Desampara-me a loja, sai daqui vai-te Não quiseste admitir que eu era o homem da tua vida Preferiste antes fugir e ficar toda fodida Avisei-te que o teu homem era eu E antes quiseste outro e agora Arranjaste outro e dele foste Eu já sabia que de mais cedo ou mais tarde Eu ia ter que te largar Porque mais tarde eu sabia que ia atuar E aqui neste sítio bonito Eu só vejo mulheres bonitas em Gondomar É uma coisa que eu tenho que dizer Sai daqui senão eu não te vou bater E está com a vez com muita atenção Anda cá que ele leva-me aqui um tiro do meu canhão Não quiseste mais saber O que eu estava a sentir Preferiste dar-te frosques e deixar-me agarrir Sua mulher, tu é que estás a sofrer Sua mulher, tu é que estás a sofrer Puxa, puxa, puxa aí E já tem outra mulher Tu perdiste, deixaste o meu sol Disseste que eu não servia Que eu era um totó Arranjaste outro e dele foste atrás Esqueceste das promessas Que fizemos ao sombrar Boa noite para vocês e obrigado Até à próxima Obrigado, boa noite A seguir, Fernando Rocha Obrigado, boa noite AView Obrigado, boa noite Agradecigti a qualidade